Vamos agora para aquele quadro que a gente morre de vergonha de perguntar, mas morre de vontade de saber, é o Dúvida Cruel. Dúvida Cruel. Alguém da plateia, da nossa plateia virtual, que vai fazer uma pergunta para uma de vocês. Vocês, por favor, responde bem as visitas, hein? Ai, ai, ai. Não faz pergunta de Enem. É. Nem de Enem. Amor de Dadá, que eu não deixo tudo bem. Felipe, Felipe, vem para frente, Felipe. Dá um tchauzinho, Felipe, para eu saber. Ah, Felipe. Vem para frente, Felipe. Felipe, me fala uma coisa. Para quem é a sua pergunta? E qual é a sua pergunta? É uma pergunta capciosa para a Ariana. Eita, misericórdia. Tem que ter repertório e vocabulário. É verdade. Vai lá, Filipão. A minha namorada chama o pênis de Pequeno Príncipe. E eu não reclamo. Mas ela reclama que eu chamo a vagina dela de Ângela, que é o nome da minha ex. Que apelido que eu posso dar sem ofender ela. Ô, Felipe, eu pensando aqui, você chamar a vagina dela de Ângela, cara, é... Ou você ainda gosta da Ângela, tá? É o nome da sua ex. Ou você ainda gosta de Ângela. Ô, Ângela tem cara de preguito. É isso. Ô, Felipe... É uma sugestão. Você já experimentou chamar vagina? Tipo assim... Penetrar cheiei na tua vagina. Fazer algo assim, mais elegante? Meu Deus, Ariana, com quem que você tá transando? Com o Pasqualete? O que que tá acontecendo? Com o Pasqualete? Isso é chique você usar uma exóclise no sexo. Eu falei na temporada passada sobre isso. Com o teme, amor. Você tá transando com o teme aquele ex. Não, chupartiei. 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 Tua vagina. Boqueteareite. Não? Boqueteateite. Boqueteatei. Boquete... Boqueteatei. Você não sabe falar mesóclise. Eu falo mesóclise. Eu não sei fazer mesóclise. Na Bíblia tem muito. Na Bíblia tem muita mesóclise. Você tá misturando boquete com bíblia. Gente, não, minha filha. Mas o Felipe... Mas termina que a... É isso que você... Você acha que a mesóclise vai salvar a situação? Olha, se não salvar a situação, pelo menos, ele vai falar melhor, né? Vai aprender um português. Vai falar outra língua, né? Eu também acho que é... É... Se não salvar a relação, pelo menos, ele passa no Enem. Gente, eu amei. Muito obrigado, Felipe. Boa sorte pra você, pro pequeno príncipe e pra Angela, viu? Beijo! Não, gente... Tchau, Felipe. Eu achei corajosíssima a pessoa que vem na televisão rede nacional pra falar que tem pau pequeno e a ex tem cara de Chana. Achei de uma coragem. Gente, eu fiquei com essa imagem. Porque antes era o nome da síndica que eu bati. Mas, gente, vai ficar no Cristo e pode crescer também. Quer dizer que você bateu uma ceririca? Fica com esse questionamento. Não, 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 não. Ó, tem mais uma pergunta aí, Ingrid. Dá um oi, Ingrid, pra gente ver você aí. Ingrid, meu amor, faz a sua pergunta. E pra quem você vai fazer a sua pergunta primeiro? Depois tira a sua dúvida aí. Carolzinha, meu amor, me responda. Vibrador. Pode dar choque? Olha, Ingrid. Eu acredito que sim. Porque você tá colocando um aparelho eletrônico dentro de um ambiente úmido. É, quer dizer, eu acredito que você tem menos de 30 anos. Eu tô considerando que ainda está úmido. Isso não é... Ingrid, inclusive, eu quero falar pra você que não vai ser sempre assim na sua vida. Vai chegar o momento da seca na sua vida. E nesse momento, eu vou te aconselhar a tomar banho de bacia. Vai pra praia. Ao invés de você pular sete ondinhas, você engole sete ondinhas. Entendeu? Então, eu vou te dar um conselho. Pra você manter a irrigação do seu canal, é melhor... Ao invés de usar um vibrador, usa um borrifador. Gente... Ô, Carol. Você tá fumando maconha pelo priquito? Por que que tá tão seco? Por que que tá tão seco? Gente, não é... Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa natural da mulher. Natural da mulher. Aqui, ó... Dessa cinco aqui, ó... Pegar a umidade dessa cinco aqui... É goiá. É goiá. Vale das senhoras! Pelo amor de Deus! A Carol é doente. Ingrid! Maravilhosa! Olha, desculpa essa depressão aí que ela causou em todas nós, em você que é jovem, mas... Teve a sua resposta? Teve a sua resposta? Ficou satisfeita agora? Sim. Tô satisfeita, tô satisfeita. Claro que o vibrador, óbvio que tá satisfeita, né? Olha, eu quero protestar essa resposta da Carol, tá? Tchau, meu amor. Quero dizer que eu sou... Grande debate, racha aqui, ó. Grande debate. Eu sou de Curitiba. Luta no gel. Luta no gel. Curitiba é a terra da chuva e aqui, minha filha, tá sempre chovendo. Tenho dito. Ó, tem Japona que pare! Isso aí, ó... Japona porque é de Curitiba. Ah-ah. Ah-ah. É isso aí, Brunão Orvalhada. Brunão Orvalhada. Tá chovendo porque tu tá sempre chorando pelos boys, né? Às vezes a lágrima chega. A lágrima. Achei importante. Já umedece.